Música Na rotina hoje né, porque todo mundo quer trazer o filhote Para curtir esse momento de Papai Noel e de árvore Com certeza, está lindo, está tudo bem organizado Gostei da árvore de Natal, Jazz Band, está tudo lindo, maravilhoso Você continua mantendo a tradição de divulgar para ele que é Papai Noel Que é a mamãe, que é o papai, que isso é importante em nossas vidas? Sim, no Natal até me viste de Papai Noel, levo presente, faço essa história toda É muito bom manter essa tradição, é muito legal Isso aí, obrigado Obrigado, tia Adão, um abraço Nicole, tudo bem? Tudo E aí, diferente vendo a árvore de Natal? Ah, agora? Aí a mamãe, quem é aqui? Aquela ali é a? É, minha mãe Aquela é? Minha tia Tia, aquela ali é sua amiga? É Qual o nome dela? Yasmin Ah, Yasmin, né? Não está querendo pagar mico, sobrou para você, né? Eu acho que a Yasmin vai pegar no teu pé, né? Ah, Nicole, você pagou mico com o tio Adão Aqui, não, não, mas valeu a pena essa árvore Você gostou? Aham É? Primeira vez que vem? É Adorei Gostou? Gostei É? Mas tem esse espírito de Natal? Você carrega isso com você? Aham Então vou deixar você curtir, porque está lindo Está, está bonito Olha a árvore, olha o nosso Natal Gostei das cores que está contornando o teatro Vamos lá curtir Vamos lá Tchau, valeu, tchau Tchau Está linda essa árvore, está lindo o Largo São Sebastião, as músicas, as pessoas e espírito natalino, né professora? Com certeza, né? Todo mundo veio aqui em busca desse espírito natalino, porque a gente tanto precisa, né? Todos os dias A mensagem, ela é muito forte na sala de aula para os seus alunos, qual é a preocupação que você tem nessa época com seus alunos? Ah, de passar o amor, a paz, a união que essa época, ela nos transmite, né? Toda essa magia que as crianças vivem, né? Que é importante que elas vivenciem, né? Continuem com essa delicadeza de pensar no Natal, assim, com o Papai Noel, né? Com o presente Faz parte Música 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 Eu, 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 sou azul até morrer É a árvore de Natal, as crianças, vem cá Lucas, vem cá comigo Olha, vou pegar uma aqui Outra aqui, segura aqui pra mim Pronto, segura Você é minha, vem cá comigo Vai contigo Salva aqui, Lutema, pega aqui pra mim Menina, que loucura, né? É o Natal, esse espírito, as crianças mexem com todo mundo, né? É, eles estavam loucos para ver o Papai Noel, a chegada do Papai Noel foi fantástica para eles. É? E eles já pediram um presente? O que você pediu de Papai Noel? O quê? Um carrinho. Um carrinho. O que você pediu de Papai Noel? Olha ali, fala ali. Sônica! Ei! Olha, eu quero mandar um abraço para o meu amigo, gente fina, ele está aqui me assistindo, mas eu não vou queimar o filme do Papai, todo coruja, meu amigo há mais de 30 anos, um beijo para você, seu nome? Suana! Obrigado, obrigado pelo carinho. Nós somos vascaíno, não sou? Isso, vascaíno até demais. Você é carioca? Sou carioca. Valeu, Vira Manaus? Valeu, valeu, estou gostando muito. E gostou que você encontrou outro vascaíno, não é verdade? Claro, claro. O Largo lhe chamou a atenção? Essa praça, esse momento? Isso, lindo, lindo, bonito, bonito. Você não imaginava que o Amazonas era tudo isso? Não, eu estou achando mais bonito do que eu pensava. Legal. Seu nome? Aloysio. Valeu, Aloysio. Secretária Janaína, não tem como separar esse momento da minha vida, da sua vida e da vida das pessoas. E muito menos do esporte. Será que vai ter partida de futebol de Papai Noel esse ano ou nada é impossível? Bom, por enquanto a gente vai se manter no Natal com mais amor do governo do estado do Amazonas, que eu acho que foi e tem sido assim, com muita dedicação no amor ao próximo, no fazer o bem. E hoje com a chegada do Papai Noel aqui no Teatro Amazonas é só o pontapé inicial realmente, pra que a gente busque pessoas cada dia mais querendo fazer o bem, se solidarizando e vindo, trazendo seu brinquedo e seu quilo de alimento não perecível, pra que a gente possa aí, o governo possa atuar na vida de tanta gente que precisa. Secretário, eu penso que atingiu todas as pessoas, porque não tem como não mexer com o coração, através da música, através do Largo e São Sebastião, através do Natal e muito mais. É, tio Adão, o Natal é um momento muito especial na vida de todos nós. É um momento de renovação de esperanças, de avaliar o ano que passou, renovar as energias pro próximo ano que tá vindo, avaliar a nossa própria conduta e acredito que o governo do estado do Amazonas, ele vem com esse lema, olha, tá nevando, viu, em Manaus, o Natal faz milagres. Faça! O governo vem com essa proposta de trabalhar com amor à causa pública. E o Natal não é diferente. Nós trouxemos essa proposta do Natal com mais amor, o Natal da simplicidade, o Natal da renovação, o Natal do trabalho coeso pelo desenvolvimento do nosso estado, da nossa gente. De maneira simples e com recursos modestos, estamos com muita criatividade, trabalhando o evento grandioso, potencializando o trabalho dos nossos artistas, dos nossos corpos artísticos do Amazonas, dos nossos talentos amazonenses, para que possamos, juntos, comemorar essa data tão importante na humanidade e aqui no Amazonas, em especial, trabalhar pela reconstrução do nosso estado. O Natal é isso! 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 Amém. Feliz Natal! E aí, rapaziada, vamos encerrando a nossa participação. O clima de Natal já está em cada cantinho da cidade de Manaus. O nosso clima também é este, mas as nossas baladas. Vamos procurar mais balada. Tchau, galera! Tchau, tchau, tchau! Todos os anos, milhares de homens são vencidos pelo câncer. Famílias, sonhos, projetos e vidas inteiras são deixadas para trás. Novembro Azul é tempo de conscientização sobre o câncer de próstata. É tempo de refletir e saber que saúde não se deixa para depois. Procure uma unidade de saúde e faça seus exames regularmente. Quando você se cuida, a vida continua. Prefeitura de Manaus. A S.A. Piscinas. Há 20 anos, no mercado, tem tudo para deixar sua piscina limpa e cristalina. Temos filtros e bombas, jacuzzi e sodramar. Uma linha completa de produtos químicos, genco e HTH, cloro, kit de limpeza e acessórios. Aceitamos todos os cartões e faturamos para clubes, associações e condomínios na capital e interior. Você ainda conta com o nosso Disque Clor 92 32 38 3746. A S.A. Piscinas. Sua piscina em boas mãos.